Oi gente, como é que estamos? Sou o Celso Momoto, falando para vocês aqui novamente a respeito de acupuntura. E hoje, respondendo um comentário que me foi enviado, faz algum tempo, alguém me perguntou, pediu para mim falar alguma coisa sobre uma técnica chamada de 4 portais. Quem comentou comigo, inclusive, mandou em inglês, né, of the four doors, os quatro portais, os quatro portas. Bom, a técnica que é batizada desse jeito, quatro portais, também dá origem a outras técnicas também com referência a esse número, quatro caminhos, quatro estrelas, enfim, quatro alguma coisa. Existem essas técnicas. Só que tem um porém, né, na numerologia chinesa, na numerologia chinesa, o número 4 é considerado o número de mau agouro, dá azar, então para eles o número 4 dá azar. É porque a pronúncia da palavra 4 em chinês tem a mesma pronúncia da palavra morte. Então, 4 em morte seriam semelhantes aí. Por isso, por exemplo, num hospital chinês não existe o quarto andar. Nos outros andares não existe o quarto número 4. Em todos os quartos não existe o leito número 4. É porque você vai para o hospital, você não vai querer se internar no andar da morte, nem no quarto da morte, principalmente você vai querer ficar deitado no leito da morte. Então, o número 4 tem relação com isso. 4, 44 também é um número de azar, porque 4, 4, tá? O dobro de azar, então. 444, triplo de azar. Então, também, eles não gostam lá do número 4. Porque eles gostam muito do número 8. 8 em chinês a pronúncia é bah. Por isso que tem um site de comércio chamado Alibaba. É um site chinês, ou seja, que traz prosperidade. E deve estar sendo certo, né? Esse nome, Alibaba. 8, 8. 8 significa prosperidade. Prosperidade em dobro, então, riqueza em dobro. Mas o número 4, então. Vou voltar aqui aos quatro portais. Tem várias técnicas que acabam recebendo esse nome. Mas eu acho que quem me perguntou isso daí estava pedindo uma explicação com relação a uma técnica que usa, então, quatro pontos. Então, essas técnicas geralmente usam quatro pontos. Quatro pontos, perdão. Mas o interessante é que muitas vezes elas não usam exatamente quatro pontos. Sempre tem um quinto ponto envolvido. Então, é para quebrar essa regra. Não usar exatamente quatro pontos. Tem uma razão para eles manterem o nome 4, alguma coisa. Apesar de usarem cinco pontos para fazer o tratamento. Mas essa técnica, então, desses quatro portais, uma das mais comuns. É uma técnica que envolve, basicamente, dois pontos de acupuntura. O ponto do intestino grosso número 4 e do fígado número 3. Ô, Celso, mas peraí. São só dois pontos, ok? São só dois pontos, mas lembrem-se, são pontos bilaterais. Ou seja, tem um ponto em cada lado do corpo. No caso do G4, o G4 está localizado nas nossas mãos. O F3 está nos pés. Temos duas mãos, dois pés. Há vem, duas mãos, dois pés. Então, a gente tem dois pontos nas mãos, dois pontos nos pés. Fazendo, então, esses quatro pontos. Muitas vezes, eles complementam, então, essa técnica com o quinto ponto. Geralmente, eles usam o ponto do vaso concepção número 4, ok? Então, por que que essa combinação seria interessante? É uma técnica que cria uma harmonização de energia no corpo. Se bem que a harmonização não é a melhor palavra que existe para a gente definir o que um tratamento da minha acupuntura faz. A acupuntura não harmoniza nada, tá? A visão da acupuntura não visa o equilíbrio. Às vezes, nós só encontramos equilíbrio na nossa vida num único momento. É no momento da nossa morte. Eu vou explicar isso daí um pouco mais pra frente, então. Então, usar a técnica dos quatro portais para equilibrar a energia do alguém, aí sim que não seria legal. Mas, ó, por que que essa técnica seria interessante? Não é pra equilibrar a energia, mas é que ela cria uma ligação grande entre as energias yin e yang do nosso corpo. No caso, a energia superior do corpo e a energia inferior do corpo. A energia yang no alto da nossa cabeça, a energia mais yin, que está na parte de baixo do nosso corpo. Então, ela cria uma ligação entre essas duas energias, favorecendo, então, o estado de saúde. Então, se a energia circular melhor entre os lados yin e yang do nosso corpo, nós temos condições de ter uma vitalidade melhor, ok? E por que esses quatro pontos, então? Por que, no caso, esses dois pontos? Bom, primeiro, é porque o G4 está localizado na mão, que é a parte que fica mais próxima ao céu quando nós levantamos os braços. Já o F3 está localizado nas pernas, e que está sempre em contato com a energia yin da terra. Então, por isso que eles usam essa combinação, G4 e F3. E outra coisa também de interessante, porque que eles usam esse ponto, é pela relação anatômica que eles têm. Se você for perceber, o IG4 está localizado nas mãos, nas costas das mãos, entre os dedos da primeira e segunda falange, o dedão e o indicador. Já o F3 está localizado nos pés, nas costas dos pés, entre o primeiro e o segundo artilho. Ou seja, entre o dedão e o segundo dedo do pé. Então, anatomicamente, eles são compatíveis. Daí, então, eles teriam uma ligação. São como pontos gêmeos que foram separados no conceito do nascimento. E envolve até o conceito meio quântico, então. Está aquela estrutura quântica. Quando você separa dois átomos, tudo que você fizer a um átomo, o outro vai responder. Então, tem esse princípio de física quântica também, que a gente pode ter essa relação. Quando as células no nosso corpo foram separadas, as células que compuseram a mão, as células que compuseram o pé, elas compartilharam um estado quântico. Então, eles estão separados, porém, tem uma ligação. Quando você cria essa ligação entre os pontos, a energia circula melhor pelo corpo como um todo. O que mais? Além disso, o ponto do intestino grosso é o primeiro ponto também que está fazendo saber o quê? A transformação, a primeira transformação de energia dentro dos canais de energia do nosso corpo. No caso, a primeira transformação de energia que ocorre é entre a energia do canal do pulmão e o canal do intestino grosso. O canal do pulmão sai do nosso corpo e vai em direção à nossa mão, onde vai começar o canal do intestino grosso. Então, é a primeira transformação de energia quando a energia Yin, representada pelo canal do pulmão, se transforma na energia Yang, representada pela energia do intestino grosso. E essa passagem de energia está acontecendo justamente entre os pontos P10 e o IG4. E se você envolver anatomicamente, esses dois pontos estão separados. Porém, tem uma ligação. Se você, inclusive, apertar o ponto G4 e o ponto P10, você vai sentir que tem uma dorzinha que mostra que esses dois pontos estão ligados energeticamente. Então, a primeira transformação em Yang está acontecendo através de P10 e IG4. E a energia do pulmão, nessa hora também, ela não tem mais a característica de estar saindo também de dentro do nosso corpo. Então, é uma energia interna que se manifesta externamente. Por isso que os canais de acupuntura começam a ser estudados a partir do canal do pulmão. Então, é a partir do canal do pulmão que a nossa energia interna também começa a se manifestar externamente e começa a correr sobre o nosso corpo nos canais de acupuntura. Então, tem mais essa característica de passagem de energia, uma energia in, interna, que agora começará a se manifestar externamente nos canais de energia quando ela faz essa passagem do P10 para o IG4 entre o canal pulmão e o intestino grosso. Ok? E o F3? O F3, se você for ver no lado oposto do F3, na sola do pé, nós vamos encontrar o ponto do rim número 1, o primeiro ponto do canal do rim. E o rim é importante para nós porque os rims são os guardiões da nossa energia ancestral. E onde é que essa energia ancestral está guardada? A energia ancestral está guardada dentro do nosso corpo. E é justamente através da ligação de energia dentro desses dois pontos que a energia, então, vai começar a circular de novo dentro do corpo da gente. Então, a energia que se exteriorizou na circulação do pulmão para o intestino grosso, agora, através da passagem de energia entre o rim e o fígado, através dessa ligação entre o rim 1 e o F3, essa energia mais externa vai começar a penetrar também dentro do nosso corpo, formando aquilo que nós chamamos de rede de canais penetrantes ou canais interiores de energia. Ou seja, a energia yang, mais externa, agora vai se concentrar mais internamente na forma yin e vai depois voltar a circular para fora quando houver a passagem de pulmão para o intestino grosso. Meio complicadinho isso daí, não é? Mas a ideia é essa. Quando a gente usa essa combinação dos quatro portais, nós estamos fazendo, então, com que a energia circule melhor pelo nosso corpo. É como se você desse uma limpeza geral de energia, lubrificasse a energia, fazendo com que ela pudesse correr de uma forma mais harmoniosa. Tanto é que essa daí é uma... Essa combinação é aquela técnica... São daquelas técnicas que eu chamo de técnicas de sexta-feira à noite. Por que sexta-feira à noite? Porque... Geralmente, eu brinco com os meus alunos falando que a gente vai trabalhar só de segunda até sexta-feira. Então, sexta-feira à noite, às vezes, a gente está cansado, se aquele paciente não está conseguindo pensar direito o que a gente vai fazer para o tratamento, ou então, está complicado o caso dele. Eu não estou pensando direito que pontos eu vou usar. Posso, então, usar essas técnicas de sexta-feira à noite, que eu não chamo de harmonização, porque eu não quero harmonizar a energia de ninguém. Então, eu uso essas técnicas, que eu brinco chamando de técnicas de sexta-feira à noite. Então, podem chamar de harmonização também. Mas não com a intenção de harmonizar, tá bom? Então, é uma técnica interessante que você pode fazer para iniciar um tratamento. Não estou em dúvida ainda em que pontos seriam mais indicados para tratar essa pessoa. Então, posso iniciar criando um fluxo de energia. Muita coisa provavelmente vai conseguir se resolver nesse instante. E tem várias técnicas como essa. Eu vou ver se eu vou pegando e montando uns vídeos aqui, falando também sobre outras dessas técnicas, para vocês estarem podendo conhecê-las, para entender como é que elas funcionam também. Mas é uma técnica legal. Então, são os quatro portais. No caso, IG4 e F3. Mas tem que haver um quinto ponto também. Normalmente, o pessoal usa o VC4, que tem relação com a entrada de energia de vitalidade da gente. Mas também, se você quiser combinar com mais um ponto, três pontos do vaso de concepção são bem utilizados nessa hora. VC4, VC12 e VC17. Qualquer um desses três pontos serviriam para quebrar essa ligação mística do número 4. Ou seja, todos os pontos criam uma ligação, na verdade, com a nossa vitalidade, impedindo a chegada da morte. E aí que tá. Por isso que eles usam o número 4 para batizar. Porque eles poderiam batizar de outro nome. Por que chamar de quatro portais, se o número 4 é de tão mau agudo? É que eles usam o número 4 de propósito. É que todas as técnicas que usam o número 4, têm alguma relação com o aspecto de impedir a perda de vitalidade. Ou a chegada precoce da morte. Por isso que eles acabam usando o número 4 para evidenciar a característica dessas técnicas que usam o número 4. Quatro portais, quatro caminhos, quatro estrelas e outras técnicas que são batizadas dessa forma. Tá bom? Então, gente, é isso. Ficou meio complicado o que eu falei para vocês aqui, muita informação. Mas eu espero que isso daí possa ajudar vocês, então, a ter mais uma técnica no seu conjunto de pontos que você pode ficar utilizando. Tá bom? Então é isso. Nos vemos num outro vídeo. Tchau. Até breve. Tchau.